A partir desta segunda-feira, dia 2, a Rede Web TV inicia uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Itaió a partir de 2021. Os cinco candidatos foram convidados e aceitaram respeitosamente o nosso convite. Por ordem de sorteio, ficou definido que segunda-feira irá ao ar Thiago Maestre, na terça-feira Alexandre Purnhagen, quarta-feira o professor Cassiano Marafon, na quinta-feira com a candidata Nerlise Sandre e fechamos na sexta-feira com a candidata Elisete Algoli. Desde já convidamos a todos a acompanharem e a escolher qual a melhor proposta e o melhor para Itaió. Rede Web TV, a sua TV online.